E os vaqueiros estão no rádio, até os boys copiam Na cidade ou no mato, é nós que domina Agora é a picape, chapéu e butina Pois nós que criou a moda, nós não é modinha É paredão que tu quer, quer ficar louca de dré Fala que o sertão vive na seca, mas tá chovendo mulher As novinhas tudo doidas pra sentar na minha capota E elas pedindo e eu botando tudo na capota E elas pedindo e eu botando tudo na capota Olha a pressão E os vaqueiros estão no rádio, até os boys copiam Na cidade ou no mato, é nós que domina Agora é a picape, chapéu e butina Pois nós que criou a moda, nós não é modinha É paredão que tu quer, fica louca de dré Fala que o sertão vive na seca, mas tá chovendo mulher As novinhas tudo doidas pra sentar na minha capota E elas pedindo e eu botando tudo na capota As novinhas tudo doidas pra sentar na minha capota E elas pedindo e eu botando tudo na capota Olha a pressão Olha a pressão Olha a pressão Olha a pressão Olha a pressão